Fala galerinha, tudo celular? Beleza? Chegou a hora do nosso teste de desempenho com a Alcatel A7 que tem um chip intermediário da MediaTek e bons 4 GB de RAM. E aí, será que ele vai dar conta do recado em jogos com uma tela Full HD? É o que a gente vai ver agora. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho de notificações para o Pernardo que a gente publicar deixa aquele like maroto para ajudar e comenta aí se tiver alguma dúvida, crítica ou gestão para a gente. Bora lá então, rota a vinheta! Como sempre, começamos pelo teste prático de execução de aplicativos onde abrimos 12 apps e retornamos a eles para ver como o aparelho se está gerenciando. Nas especificações técnicas, temos o chipset MediaTek MTB750T com 8 núcleos até 1.5 GHz GPU ArneMile T860 MP2 4 GB de RAM e 32 GB de espaço interno, expansivo em microSD. A tela IPS LCD de 5.5 polegadas Full HD dando aí um trabalho em maior para o GPU renderizar as aplicações gráficas. Vamos ver então como o aparelho se sai. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, como pode ser visto, o Alcatel A7 precisou de 1 minuto e 24 segundos na primeira volta levando outros 23 segundos na segunda já que conseguiu manter todos os aplicativos rodando em segundo plano sem problemas totalizando 1 minuto e 47 segundos. Isso coloca o modelo do Alcatel à frente de aparelhos bem mais caros como o Galaxy A7 2017 demonstrando que investir em 4 GB de RAM foi uma ótima ideia. Passamos então para os testes de benchmark, começando pelo popular AnTuTu. Por aqui, o Alcatel A7 não surpreendeu ficando mais ou menos na mesma média de outros intermediários de entrada como o Moto G5, por exemplo e conseguindo marcar 43.470 pontos. Passando para o Geekbench tivemos também pontuações parecidas com o que foi encontrado em modelos com o Snapdragon 430 e com o próprio Meditec MT-750 demonstrando que o Alcatel A7 não vai deixar a desejar em nada para outros aparelhos nessa parte de preço. Na pontuação single-core, tivemos 611 pontos ficando com 2.536 pontos no multi-core e 1.732 pontos no teste de GPU do Geekbench. Seguimos então para testes focados no desempenho gráfico começando pelo 3DMark, onde foi executado o Slingshot Extreme. Por aqui, o Alcatel A7 conseguiu uma pontuação até um pouco melhor do que o modelo Esquadrino 505 marcando 381 pontos e demonstrando que o desempenho em jogos pode ser melhor do que muita gente imaginava. Por último, mas não menos importante, temos o Geekbench onde o Alcatel A7 conseguiu 7.3 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela 6.8 fps no Manhattan off-screen e 17 fps anti-rex tanto com a resolução nativa quanto na variante off-screen. A terceira e última parte do nosso teste de desempenho consiste na execução de jogos onde usamos o Gamebench para medir a fluidez e estabilidade dos títulos além de vermos também o consumo de alguns componentes como CPU, RAM e GPU. Começando com o Asphalt 8, tivemos a taxa de 20 fps em média lembrando que o jogo foi executado com sua qualidade máxima então se você quiser algo um pouco mais fluido, é só baixar um pouco o nível de detalhes. O consumo de CPU ficou em 37% e o de RAM na casa de 628 MB. Passando para o Asphalt Xtreme, jogo mais recente da franquia tivemos algo um pouquinho pior com 18 fps em média, consumo de CPU em 39% e de RAM em 670 MB. Vale lembrar que assim como o Asphalt 8, ele foi executado com a qualidade máxima. O Injustice 2 honrou a fama de jogo mais pesado do nosso teste sendo ele que foi executado com a menor taxa de quadros por segundo, com apenas 16 fps em média. Tivemos consumo de CPU em 56% e consumo de RAM em 829 MB. demonstrando que ele exige bastante do hardware e do aparelho. Passando para o Modern Combat 5, tivemos uma taxa média de 35 fps, o que é até bacana. Mas vale notar que em alguns momentos ele fica mais fluido que isso enquanto em outros ele fica bem abaixo, principalmente quando temos muitos projetos e outros elementos na tela. O consumo de CPU ficou em 37% e o de RAM em 588 MB. No Subway Surfers, jogo mais leve de nosso teste, tivemos a média de 59 fps, o que fica bem próximo da taxa máxima possível e deve ser mais do que o suficiente para a grande maioria. O consumo de CPU ficou em 41% e o de RAM em 315 MB. Por último, temos o Clash Royale, que também conta com gráficos bem simples mas às vezes apresenta muitos elementos na tela, o que aumenta consideravelmente a exigência gráfica. Por aqui, tivemos a taxa média de 37 fps, com consumo de CPU em 18% e de RAM em 410 MB. Bom, vamos então aos resultados do nosso teste de desempenho com o Catel A7. No teste prático de velocidade, o aparelho levou 1 minuto e 24 segundos para terminar a primeira volta precisando de outros 23 segundos para concluir a segunda e totalizando assim 1 minuto e 47 segundos. Nos testes de benchmark, tivemos 43.470 pontos no AnTuTu 611 pontos no teste single-core, 2536 no multi-core e 1732 pontos no teste de GPU do Geekbench 381 pontos no teste LinkShot Extreme no 3DMark e nos GFXBench, 7.3 fps no Manhattan com resolução ativa da tela 6.8 fps no Manhattan off-screen e 17 fps no T-rex, tanto com resolução ativa quanto na versão off-screen. Nos testes com os jogos, tivemos 20 fps no Asphalt 8 18 fps no Asphalt Extreme 16 fps no Injustice 2 35 fps no Modern Combat 5 59 fps no Subway Surfers e 37 fps no Clash Royale. Com tudo isso, podemos dizer que o Catel A7 é uma ótima opção em termos de desempenho na faixa abaixo dos R$ 1.000 já podendo ser encontrado atualmente no varejo por algo em torno de R$ 850. Ele se sai muito bem no desempenho prático contando com uma ótima mostarefa por causa da quantidade massiva de RAM e não é tão ruim nos jogos conseguindo executar os títulos mais simples sem grandes problemas e até mesmo um ou outro mais pesado, desde que você reduza a qualidade gráfica. Mais detalhes do nosso teste de desempenho, como sempre, você encontra a pauta completa em texto que vai estar no card aí em cima e também na descrição. Se estiver interessado no Catel A7 e esse vídeo te ajudou de alguma coisa dá uma olhada aí na descrição também que tem um link para o nosso comparativo de preços onde você pode encontrar ele por impressões bacanas e ainda ajuda o canal. Deixe aí seu like se ainda não fez isso e comenta o que é show do Alcatel A7. Eu sou o Alassim Mandei para TudoCelular e vou ficando por aqui. Até a próxima!